Eu queria falar um pouco sobre o Bavi, né? Aqui ainda se comenta bastante sobre os resultados dos Bavi de 2013 e as goleadas do Vitória. De quando? De 2013. 13? É, os 5x1 do Vitória, os 7x3. Faz 10 anos, mas ainda tá muito vivo na memória do torcedor. E muitas vezes a torcida do Bahia... 5x1 pra quem? 7x3 pra quem? 7x3 pro Vitória, 5x1 pro Vitória. Os dois no mesmo ano. Caramba, você é torcedor do Vitória? Não, não sou. Só lembrou os do Vitória? Não, mas isso também tá muito vivo na memória do torcedor do Bahia, que muitas vezes cobra também pela devolução desses placares, devolução de goleadas. E vocês vêm goleando bastante nessa temporada, o que aumenta essa expectativa também da torcida. A última vez que o Bahia venceu por 4 ou mais gols de diferença no Clássico foi o 88. Eu vou dizer uma coisa, já pode reformular, porque eu não tô preocupado no 3, no 4. Eu tô preocupado em fazer um bom jogo e tentar o triunfo em cima do Vitória. Mas isso por obrigação da nossa, mas não tem nada a ver. Não fica... Mesmo porque ninguém constrói um 7x3, ou 5x1, sei lá quanto foi o placar, não sei de quando, com esse objetivo. As coisas acontecem no futebol, né? Mas o nosso objetivo é, primeiro, com respeito, e segundo, tentar sair com o triunfo de um jogo fora de casa, que é difícil. Pode continuar que eu te interrompi, desculpa. Não, sem problema.